Oi gente, olha o que eu achei, coroa de Cristo. Olha, eu falei no outro vídeo que eu ia colecionar, porque eu tinha visto um vídeo que a Catiana Pereira, ela tem várias, de várias cores, e eu achava que só tinha da vermelha, né? Eu falei isso aí no outro vídeo. Ai gente, não tem muito barulho aqui, ai meu Deus. Então, essa aqui é da vermelha. Eu falei que tem muito por aqui, sempre eu acho, mas eu nunca peguei. Olha o tamanho. Tá vendo? O jeito que tava jogado no mato lá, o pessoal poda, tem muito lá, só que eu peguei só dois galhos, mas eu vou depois pegar mais, preparada, né? Porque é os espíritos. Então, essa é da vermelha, que é o que mais tem por aqui. E essas aqui, são aquelas que eu comprei, que eu estou esperando que sejam de outra cor. Ó. Tá focando. Essa aqui é menorzinha e o espinho é diferente. Ó, dá uma olhada no tamanho da que eu comprei e o tamanho da que eu achei. Olha aí. Olha, é nem comparação. Eu comprei três, essas três aqui. Eu tinha comprado essas três. Tô esperando que seja de uma cor diferente, não replantei ainda. Aí eu achei essas aqui, que é vermelha, que eu sei que é vermelha, mas tem pela que é vermelha. E eu vou plantar pra mim começar a colecionar. Então, deixa eu mostrar. Ah, aqui, ó, que eu encontrei também hoje. Tá até meio murcho ainda. Não plantei, vou plantar. Olha, tá com um botãozinho. Eu não sei, gente, a cor. A hora que eu fui levar meu menino na escola, eu achei. Aí depois eu vou passar lá e vou pegar mais. Porque tem muita coisa jogada lá. Muita coisa jogada lá. Aqui eu tô arrumando meus cactos. Ai, barulho de mim. Nossa, morar na avenida não é fácil. Veja a hora de morar pra chacra. Eu tava arrumando pra pôr aqui porque tá chovendo muito esses dias, sabe? E aí eu tinha comprado isso aqui. Mas eu ainda não tinha replantado, tava assim. E aí eu derrubei. Derrubei, voou pedaço pra todo lado. Ele se desmanchou. Olha aí, ó. Aí eu plantei assim, ó. Aí, olha. Esse, esse e ainda sobrou aqui, ó. Que eu só coloquei aqui, nem plantei. Olha aí, ó. Voou pedaço pra todo lado. Meu Deus. Olha aí, gente. Esse outro aqui caiu também, só que ele ficou inteirinho. Então, aqui são os meus cactos que eu tirei da chuva. Porque eu tô com medo de apodrecer. Aí eu coloquei nesse canto aqui, aí eu comprei telha. Olha lá. Telha transparente de plástico pra bater uma luz aqui, porque é muito escuro. Pra eles, ó. Olha que gracinha. Olha aqui. Esse daqui é aquele gordinho. Ele era até aqui, ó. Quando eu comprei. Tem o vídeo deles, ó. Começou a brotar e, ó. Olha o tanto que ele cresceu. Esse aqui foi o que eu achei naquele terreno baldio. E tem vários aqui também. Que tava em outro vaso e a chuva apodreceu. Coloquei aqui pra secar. Pra replantar. É o mesmo daquele ali. Ai, Jesus. Gente do céu, que barulho. Olha aí o mais cacto. Então, gente. Isso que eu queria mostrar. Essa aqui, que eu achei hoje. Essa aqui que eu achei. Não plantei ainda, mas faz uns dois dias. Essa aqui que eu achei também. São 11 horas aqui. Eu achei faz uns dois dias. Essa eu já plantei. E um pouquinho do berçário que eu estou tentando fazer. Olha aí. Começa a nascer, mas depois morre. Mas tá aí. Tá, gente. Isso que eu queria mostrar. Minhas belezurinhas que eu achei. Tchau.